Não é por ser, seja que equipa for, seja que jogo for, é uma das situações que correu, acho que... Medlin, anteça o Sporting, o gol! Marca o Sporting! Marca! Cavinato! Novamente a bola parada, mas agora muito, muito de mérito para Ressuz Herrera. Sim, uma das trelas da equipe, o Ressuz a falhar escandalosamente e deixar a bola para o Cavinato. E o Cavinato, obviamente, rata ali dos 6 metros, finalizador, a marcar alguns velhos e um fora, Medlin, Ressuz, era um disparate autêntico neste, de um dos melhores guarda-redes do mundo. Sim, um disparate a favor do Sporting, o Cavinato acreditou, a bola sobrou para ele e o golo. E o Sporting em vantagem no marcador, sabemos a importância, apesar do Inter ser das equipas que, aliás, mesmo na Liga Espanhola, N vezes teve em vantagem no marcador e conseguiu dar a volta ao resultado, mas é um jogo desta natureza, isto é muito importante, como temos vindo a falar, aliás, já aconteceu nos jogos de quarto final, os vencedores nunca tiveram em desvantagem no marcador, nunca, nem um segundito que seja, desculpa, lá está, dos melhores da Europa, do mundo. Atenção, e o golo, marca o Inter, uma desatenção novamente, numa bola parada, o Sporting tinha sofrido dois golos, bola parada, frente ao KPRF de Moscovo, volta a sofrer, Guita não consegue evitar este golo, vamos ver o que é que falhou, Raia, e ali um bocadinho à sorte, Cecílio Morales. Sim, mas a bola entrou, não, não é à sorte. Não, não, sorte no, ele remata com um pé e a bola bate no outro. Certo, 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 é nesse sentido, tens razão, tens razão. É o Borja Torres e não o Cecílio Morales. Exato, exato, exato. A bola entrou ali, entrou ali naquela zona, sim, sim, entrou ali numa zona que não pode, que não pode entrar, e a verdade é que o, e o, a verdade é que o Inter empata o jogo. Estava por cima, estava, portanto, por cima no jogo, estava, digamos, a aproveitar o facto também das faltas do Sporting para subir a qualidade do jogo e pressionou o Sporting e chega com alguma justiça ao um a um, fruto como o jogo foi, mas a verdade é que o jogo está todo em aberto, obviamente, como já, como já, como tínhamos avançado. Uma boa primeira parte, para já até agora, em 12 minutos, muito, muito cheios, muito ricos. É, e dois golos de bola parada, o Sporting que tem três golos feitos nesta fase final, os três de bola parada, um aspecto a rever, para não dizer. Sim, foi, neste caso aqui, foi ali uma situação, mas atenção... Atenção, Guita, a bola! Marca o Sporting! E eu, parece-me que a bola ainda desvia em João Matos, e está feito a melhor maneira do Sporting responder ao gol do Ida. Sim, é brutal, pouco tempo em desvantagem, o remate de um bico, este é o melhor ano, o remate de Guita, a bola vai fora, é um desvio em Borja-Torres, precisamente. Eu diria que é até autogol, a bola vai fora, é um autogol de Borja-Torres. Sim, eu não sei o que é que a UEFA vai atribuir, mas a bola ir para fora, na minha opinião. O que interessa é que está feito o 2-1 para o Sporting. Sem dúvida, sem dúvida. Lá está, deixaram o Guita avançar, permitiram que o corredor central estivesse aberto, e o Guita, muito bem, um grande bico, a bola a bater no Borja e a entrar. E o Sporting, novamente, tem vantagem, pouco tempo em desvantagem. A marcarem, logo fora, não é, a marcarem, a sinalizarem. Bola para Tainan, grande defesa, é um golo, é golo do Sporting. Grande gol do Tainan. Marca, Tainan, que pontapé, deu ali a impressão que Ré Sousa era, tinha defendido, mas a bola faz um efeito, bate no poste, e entra na baliza, está feito o 3-1, é golo do Sporting. Tem um fora, com o bloqueio do Eric, há ali o Eric a soltar, a libertar o Tainan, remate pé esquerdo, pé forte, Ré Sousa é ridiculado com a mão e a bola a entrar, e o Sporting, dois golos de vantagem. É muito importante este aspecto, ali a por cima num jogo agora mais controlado, ali o Tainan, obviamente, feliz. Que pontapé de Tainan. Um jogador hipercompetitivo, tem tido uma época mais irregular, até dois meses fora, mas aqui há a parecer em grande, ele que é hiper, tem que estar sempre a ajustar em termos defensivos. Tripodi na velocidade, o argentino, muito bem Eric, e há, ah não, aliás, Tomás Passó. Tomás Passó. Tripodi, gol. Ih, felicidade agora. E é uma sorte agora para a equipa do Inter Movistar, o Sporting volta a sofrer na bola parada, Pedro. Certo. Mas aqui, é assim, mas já na primeira parte o Inter tinha, é um desvio, Tomás Passó, já na primeira parte houve cantos destes, que a Guita tenta adivinhar e é surpreendido. Na primeira parte Merlin desviou por centímetros, a bola não entrou, e houve outra que Paula não conseguiu desviar. Agora, infelicidade para o Sporting, está a ganhar. É, mas eu diria que Guita tem que corrigir este movimento, não pode jogar sempre na adivinha. Certo. Porque depois acontece isto. Certo, mas infelicidade do Tomás, a bola bateria ali de forma infeliz, ele estava a ajustar-se ali logo ao início, demorou um bocadinho a ajustar, mas infelicidade do Tomás Passó. Mas é um lance que já vimos várias vezes nesta partida. Sim, sim, sim. O Guita, eu acho que, é assim, Tomás desvia, não pode fazer mais nada, está ali naquela zona, mas o Guita pode esperar um bocadinho mais, porque é a terceira vez que isto acontece e agora... É para Pani e Varela. Depressão de bola do Inter, muito bem Pani, novamente. Tomás Passó, Eric, vai ter o apoio de Tomás, bem Eric. Bola para Pani e Varela, o Putapé, puxou para dentro, grande trabalho, atira, bola... Marcou o Sporting, marca o português Pani e Varela e é um golaço, Pedro Catita. Grande trabalho do Pani, grande trabalho do Sporting, grande trabalho do Eric, grande trabalho do Pani, ameaçar o pé esquerdo e depois arrematar. Grande golo do Sporting, grande jogada do Sporting, grande golo. E 4-2, outra vez dois golos de vantagem. Importantíssimo, depois da quinta falta, não é Pedro? Sim, depois da quinta falta, dá-lhe aqui um gol de crédito. A felicidade aqui do Nuno Dias, bem patente e muito justa. Muito bem trabalhado pelo Sporting, estes dois ataques foram muito bem trabalhados. Há pouco o Pani ia ganhando ali, ganhou nas costas, nos põe no domínio se o mal, mas agora o... a dar golo, um grande trabalho coletivo e individual. Muito bem, Eric, muito bem também para Pani e Varela. E deixa-me dar-lhe uma nota, Pedro, porque Jesus é a diferença. Bola para Eric Martel, vai tentar arrematar, não conseguiu, o Sporting muito bem a tapar o espaço. Bola para Borja, Eric Martel. A briga a arrematar de longe. A briga a arrematar de longe. E agora o erro, o Eric fica com a bola a segurar muito bem. Eric, a boliza está aberta. Atenção, o Lolo vai entrar e tira o golo. Marca o Sporting. Marca. Eric e o Sporting. Está na final da Liga dos Campeões. É golo do Sporting. 5-2. Perfeito, sem pressão. Tira do caminho Martel e vai assim, devagarinho, para o fundo das redes. Está feito o golo e o Sporting está na final, Pedro. Agora não há volta a dar. Sim, agora não há volta a dar. Que classe de Eric Mendoza. Muito bem, Eric. Muito bem. Ali qualquer um tirava. Tintava e assim, ali o normal era... Bola para a bancada que o jogo é de campeonato. Tenho confiança do Vicente para pintar e mandava a boliza zero. E está Eric a fazer o golo no Sporting. É, bola ao centro ainda. O Sporting está na frente. E agora é só mesmo para cumprir o calendário. Sem dúvida. 7 segundos. Eric Martel com a bola. Atenção ao Inter. E agora desfocou ali um bocadinho, mas...